O anúncio dessas novas regras que permitem a reabertura de bares, restaurantes e similares foi feito pelo prefeito Daniel Sucupira através das redes sociais da prefeitura. Vale ressaltar que esses tipos de estabelecimentos já estavam com atendimento restrito antes mesmo de Teoflotone ser incluída na onda roxa do programa Minas Consciente. Somente uma semana depois da cidade ter regredido oficialmente para a onda vermelha é que o prefeito traz essa flexibilização permitindo o funcionamento. Mas claro, com muitas regras a serem seguidas. O consumo deverá ser interno dentro desses ambientes de forma que só poderá ocorrer com os frequentadores daqueles ambientes sentados nas suas respectivas mesas. Fica determinado o horário de funcionamento dos bares. O horário de funcionamento do bar acordado aqui com os representantes que estiveram conosco será até as 23 horas. Horário de funcionamento dos bares e restaurantes em Teoflotone até as 23 horas. Fica autorizado a realização de apresentações musicais de voz e violão tendo as pessoas sentadas. Não é tocar violão para as pessoas dançar dentro do bar, dentro do boteco. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das mesas com espaçamento devido e essa atenção que nós precisamos cuidar dos nossos protocolos. O cliente só poderá acessar o estabelecimento de máscara e assim deverá permanecer, exceto, é claro, quando ele estiver consumindo lá dentro. Nessa mesma transmissão, o prefeito ainda falou sobre o funcionamento das academias e das celebrações de cultos e missas nos templos religiosos. Todas essas instituições e estabelecimentos devem seguir à risca as normas sanitárias previstas de acordo com o decreto que foi divulgado neste último final de semana. Caso haja descumprimento, muitas penalidades serão aplicadas, inclusive com a suspensão do alvará de funcionamento. De Teoflotone, Elvis Passos, para o Alterosa Alerta.